Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu vou falar do filme Gifted. Vamos conversar? Direção, Mark Webb de O Espetacular Homem-Aranha. Elenco, Chris Evans da franquia Os Vingadores. Maquina Grace de Independence Day, O Ressurgimento. Lindsay Duncan de Alice Através do Espelho. E Octavia Spencer de Histórias Cruzadas. Gênero é drama e nacionalidade Estados Unidos. Mary, uma menina prodígio, é criada pelo seu tio Frank desde que sua mãe morreu. Ao descobrir que sua neta tem o mesmo dom que a filha tinha, Evelyn, começa uma disputa judicial pra conseguir a guarda da criança. De um lado, o tio quer que a menina seja uma criança normal. E do outro lado, a avó quer que ela estude em tempo integral pra desenvolver ainda mais a sua inteligência. Filme sensível e emocionante, Gifted ainda não tem data de estreia no Brasil e nem nome em português. Gifted significa dotado, talentoso. E é exatamente isso o que a pequena Mary é. Mary, você pode me dizer o que 57 multiplicado por 135 é? Ok. 7,695. A raiva é 87,7 e muda. Muito inteligente e de uma personalidade forte, ela é o grande destaque do filme. Frank a cria com muito amor, mas também com muitas dificuldades financeiras. E aí ele decide colocá-la numa escola comum. Veja bem, ele pretende que a menina seja uma criança normal, com uma vida social, com algo além da matemática. Tudo isso pra evitar que aconteça com a menina o que aconteceu com sua mãe, que acabou se suicidando. Quando a diretora da escola vê que está diante de um prodígio, ela tenta convencer o tio a mandá-la pra uma escola especializada. Mas é exatamente isso tudo que o tio não quer. Ao receber a negativa do tio, a diretora entra em contato com a avó de Mary, que até então nunca tinha visto a neta. E ao descobrir que a menina tem os mesmos dons que a filha tinha, ela parte em busca da guarda da criança pra criá-la do seu jeito. Então, mãe e filho irão se enfrentar no tribunal para decidirem o futuro de Mary. Com uma ótima direção, um roteiro sensato e uma trilha sonora bacana, gifted, é uma experiência enriquecedora. O que fazer quando se tem um gênio dentro de casa? O filme mostra as alegrias e os problemas que envolvem essa situação. A fotografia do filme é bonita, usando, na maior parte do tempo, paletas quentes. Destaque pra cena do pôr do sol, onde Frank e Mary conversam sobre fé e sobre Deus. Mary possui um companheirinho de aventuras. Fred, um lindo gatinho ruivo de apenas um olho. E é muito inteligente a forma como o Fred acaba ajudando as coisas a se acertarem no final. Os gênios, ou pessoas superdotadas, são conhecidas por além de seus dons naturais, também possuírem depressão e transtorno bipolar. Por isso, são pessoas mais difíceis de lidar. São impacientes, são arrogantes, são sarcásticos. Alguns grandes gênios que sofreram depressão. Goya, Beethoven, que tinha um gravíssimo transtorno bipolar com tendências suicidas, Machado de Assis, Clarice Lispector. E alguns se suicidaram, como Van Gogh, Ernest Hemingway e Sylvia Plath, que escreveu em 1962 A Redoma de Vidro, que descreve sua luta contra a depressão. Depressão é uma doença séria e necessita de tratamento. Então, se você conhece alguém que tem os sintomas, o ajude a buscar tratamento adequado. Voltando a Gifted. Final lindo e comovente. Embora sua narrativa seja comum, o filme tem coração e alma e nos deixa próximos dos protagonistas que nos causam uma forte simpatia. Recomendo fortemente. Então é isso. Se você gosta desse gênero de filme, assista a Gifted. Se você já assistiu, deixe aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.